Eu já tô no S Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi calma não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Eu vi, eu, eu vi aquela mina No baile de favela Ela não tava sozinha Tava com a amiga dela Vem logo um papo nela Pra cair lá pra viela Nós desenrolou a preta Sacanagem, rolo a vera Então senta Senta com a pepeca Então senta com a pepeca Enquanto eu como você O DJ come sua colega Então senta com a pepeca Então senta com a pepeca Enquanto eu como você O DJ come sua colega Então senta com a pepeca Então senta com a pepeca Enquanto eu como você O DJ come sua colega Posso ter acabado de gozar Mas sua xerequinha Não deixa minha piroca amolecer Tudo vai ser que tá novinha Pepeca lisinha Muito cheirosinha Pronta pra foder E também sei que a nossa fonda Vai entrar pra história Que é a sua vida Já pôr te acolher Quando tu me vê na pista Você dá duas piscadinhas Tu já pode ter certeza Que eu quero te comer Eeeh 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 Desce e desce xerequinha Sobe xerequinha Vai com a xerequinha Começa a foder Desce e desce Minha novinha Sobe minha novinha Vai com a xerequinha Bota pra foder Desce e desce xerequinha Sobe xerequinha Vai com a xerequinha Começa a foder Desce e desce Minha novinha Sobe minha novinha Vai com a xerequinha Bota pra foder Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi calma não se despera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando Rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando Rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando Rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Eu vi aquela mina No baile de favela Ela não tava sozinha Tava com a amiga dela Vem lá um papo nela Pra cair lá pra viela Nós desenrolou a treta Sacanagem Rolou a vera Então senta Tenta 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 Então senta Com a pepeca Enquanto eu combo você O DJ come sua colega Então senta Então senta Com a pepeca Então senta Enquanto eu combo você O DJ come sua colega Posso ter acabado de gozar Mas sua xerequinha Não deixa minha piroca amolecer Não deixa minha piroca amolecer Tudo vai ser que tá novinha Pepeca lisinha Muito cheirosinha Pronta pra foder E também sei que a nossa fó Tava entra pra história Que é a sua vida Já vou te acolher Quando tu me vê na pista Tá subindo as piscadinha Tu já pode ter certeza Que eu quero te comer Desce, desce xerequinha Sobe xerequinha Vai com a xerequinha Começa a foder Desce, desce, minha novinha Sobe minha novinha Vai com a xerequinha Bota pra foder Desce, desce, xerequinha Sobe xerequinha Vai com a xerequinha, começa a fuder Desce, desce minha novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra fuder